Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer, eu estrago mais um vídeo de God and by. No vídeo de hoje eu vou estar testando a Lapa com essa camuflagem aqui, com essa skin épica que veio no passe de batalha, no escalão 29, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui e mostrar pra vocês. Escalão 29, Lapa Militarista. Cara, essa camuflagem dessa Lapa, ela é linda demais. Eu curti bastante, montei uma classe pra ela. Pra quem não sabe, eu tô jogando com todas as armas épicas que veio no passe de batalha. Já joguei com a Main War, joguei com a Kilo 141. E agora é a vez aí da Lapa, Lapa Militarista. Minha classe de Lapa é essa daqui, eu vou estar jogando aí na ranking do multijogador. Coloquei aqui na boca, Supressor de Agência. Cano 10.2 Ranger. Laser de ajuda de mira. Carregador estendido Grande B. E no cabo, a fita aderente Áspera. Essa daqui é a minha classe de Lapa. É uma classe que eu tô curtindo jogar com ela, achei bem maneira. Camuflagem de ouro aí na Lapa. Essa daqui já é a platina. O pessoal tava me cobrando bastante pra mim colocar essas camuflagens nessas armas. A diamante ficou da hora, porém tampou todos os detalhes ali do design da arma, né? Aqui a esmeralda dourada, né? Eu tenho essa camuflagem. Caraca, a magna escaldante ficou da hora, né? Ela incomodou bastante. Florescência. Essa camuflagem aqui é muito top. Eu gostei bastante aí dessa camuflagem. Então bora lá, rapaziada. Assim que achar a partida aqui na ranking do meu jogador, eu volto com o restante da partida, certo? Bora lá, rapaziada. Deixa eu playzinho aqui. Linha de frente. Vamos torcer pra quem hijack. Como eu falei anteriormente, essa arma é uma arma pra rush, né? Pra jogar 100% o rushado, mas a curta e a média distância, a longa distância essa arma vai falhar. Tem que trabalhar dependendo da arma que o inimigo tiver, né? Jogar na cautela, rapaziada. Pelo fato de os caras jogarem camperando bastante. Dá mais linha de frente. Os caras não saem da base. Os caras peludos estão lá dentro da casinha. Mentira, WG. Eu vou voltar lá. Mano, olha aquele que vai dar puta. Caraca, eu morri duas vezes, mas tem um só, velho. Caraca, eu morri duas vezes, mas tem um só, velho. Ah, mentira. Ah, mentira. Eu tirei a mina. Nossa, é pegar dois ali. Eu, eu morri duas vezes, mas tem um só. Tá! Tá! Eles estão descanando! 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 Tive a gente! Má delas de tronco linhas, na hora de descanso. No maras de tronco. Isso é isso. UAB online! UAB online! nossa moleque Joguei demais aqui ainda pra pegar nook Tem alguém com um treco chato Apitando Será que pega nook? 14 kills, né, rapaziada A partida acaba 30 O primeiro round, aí a gente conseguiu fazer 14 kills Você é louco Caraca, WG Ah, merda Tango down Changing mag Changing mag Target UAB recon, standing by Repeat, UAB recon, standing by Ah, cara Os caras estão tirando lá na base dele Tem que ser muito do ruinzinho mesmo Caraca, não matou ninguém Ah, não dá Tem um cara de lança Chamas desse ano Ai, eu só tô morrendo Mas, mas tem uma Tem um cara ali que já me matou 5 vezes Pena Ia, se eu ia matar o cara Tinha uma merda De uma mina ali Tô bem da fraquinha Ó, doido Onde você vai? Ainda mateu da frente Rapaziada, que partidinha Insana GG Pegamos MVP Com toda certeza Mais um pouquinho Tinha pegado nook Primeiro round Ele me fez demais Fiquei numa posição boa Só matando os players ali Partidinha brava Esse daí foi o teste aí Com essa Lapa Militarista, né Skin épica aí Do passe de batalha Na minha opinião A Lapa É uma arma muito forte Para você estar utilizando Ela é boa Curta E a média de distância Teve algumas trocações Que eu tentei trocar Tira a longa distância Acabei vendo que eu ia perder Então eu dei aquela recuadinha Certo? Um mal lendário, hein Estamos chegando quase no grão Mestre 2 E vamos ver quantas kills A gente fez Caraca 25 kills O primeiro round A gente terminou com 14 kills Se eu não me engano E o segundo round A gente fez 11 kills Então foi GG Partidinha top Todo mundo jogou bem Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam com a noção Para o inscrito E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.